Viu um furinho aqui no saco de ração do cachorro, imaginei que o Nikkei Nausea estava andando por aqui e acertei e peguei. Botei a armadilha aqui com o danado e ele está preso na armadilha. Agora eu vou levar ele para liberar esse coitado. Vou levar esse coitado para asfaltar ele bem longe de casa, lá na BR. E aí Nikkei Nausea, se eu largar aqui minha doberma traça ele na hora né Suri, eu não quero matar ele não. Tadinho, está desesperado, está fazendo cocô de medo, está se borrando de medo. Não vou te matar seu coitado, vou te levar para longe. Fica frio, vai dar uma volta agora no Krishnamovel. Plato Barada Nikto para você. É isso ai. Paz para todos os seres, a federação galáctica vem em paz. Plato Barada Nikto. Plato Barada Nikto. Plato Barada Nikto. Eu estou saindo da estrada aqui, vou registrar esse momento aqui. Interessante. São 6h42, 20h para as 7h de manhã O dia está clareando, o inverno Eu estou parando aqui enquanto estou saindo para trabalhar Porque a Federação Galáctica vem em paz Plato, Parada, Nicto A Federação Galáctica vem em paz E a paz significa respeitar os seres vivos Como o rato também é um ser vivo Eu vou pegar esse personagem aqui, Mickey Mouse Que foi pego essa noite na armadilha lá em casa Esse danadinho Ganesha Bhakta E vou liberar ele Vou liberar esse Ganesha Bhakta aqui Na estrada, na BR Porque eu não preciso matar ele não Já está longe de casa, aqui ele se vira sozinho Vai meu filho, vai embora É isso Olha lá, já está entorcado aqui no mato Já foi embora Tchau e vença Felicidades para ele, só não quero ele lá em casa É isso aí, Plato, Parada, Nicto Paz para todos os seres vivos Namastê, Namaste Tchau 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 Tchau